Música Nesta aula você terá informações fundamentais para entender a importância do LTCAT. O LTCAT conhecerá os tipos de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho e o significado para os termos insalubridade e periclosidade em relação ao trabalho. Vamos falar aqui a definição do LTCAT. O laudo técnico das condições ambientais de trabalho, mais conhecido como LTCAT, é um laudo elaborado com o intuito de se documentar os agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho e concluir se estes podem gerar ou não danos à saúde dos trabalhadores eventualmente expostos. No caso aqui, se vai gerar insalubridade ou não. Somente será renovado ou, no caso, atualizado o LTCAT, caso sejam introduzidas modificações no ambiente de trabalho. Por exemplo, mudanças de atividade, construção de um novo setor ou prédio, mudança no processo de trabalho, adoção de novas tecnologias, entre outras. O LTCAT tem validade indefinida, ou seja, ele é atemporal, ficando atualizado permanentemente enquanto o layout da empresa não sofrer alterações. Como foi mostrado no parágrafo anterior, é a questão. Se não houver a introdução de uma nova atividade, de um número maior de funcionários, da mudança de função, a mudança nas dimensões e no alvo da empresa, o LTCAT não será necessário que ele sofra atualizações ou modificações. O LTCAT deve ser elaborado por profissionais altamente preparados, que atendam a complexibilidade do assunto e descrevam de forma detalhada todas as informações que se fizerem necessárias, para que o especialista tenha condições de emitir parecer técnico conclusivo. O laudo deve ser elaborado e ter como responsável técnico, no caso, ou um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho, por estes serem especialistas no assunto e serem legalmente habilitados para exercer a função em seus respectivos conselhos, no caso do engenheiro, o CREA e do médico, o CRM. Para elaborar o LTCAT, são utilizadas as informações levantadas pelo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. O PPRA nós vamos abordar de forma mais aprofundada na próxima aula, na nossa terceira aula. Mas agora vamos ficar só com a parte inicial. Então, voltando, na elaboração do LTCAT, vai se juntar as informações levantadas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, juntamente com a avaliação das condições no próprio local onde vai ser desempenhada a atividade. Assim, no caso do engenheiro ou o médico do trabalho, poderá o quê? Analisar os riscos ambientais existentes no local, detalhando os agentes nocivos, no caso, que podem ser agentes físicos, químicos ou biológicos, qualificá-los através da utilização das informações contidas no PPRA, em conjunto com medições para interpretação específica no laudo e, assim, ser concluído pelo especialista se há ou não algum tipo de agente prejudicial à saúde do trabalhador. A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeito à penalidade prevista em lei específica. Ou seja, caso a empresa venha a emitir um LTCAT e depois venha a liberar ou a emitir, no caso, um documento contrário ao que o laudo informa, a empresa será penalizada. As empresas são obrigadas a manter o laudo técnico atualizado em relação aos agentes nocivos que existem no ambiente de trabalho, devem estar disponíveis para consulta sempre que é solicitado, seja para comprovação ou não da exposição a agentes nocivos, por um médico ou perito do INSS ou por um auditor da Previdência Social. Vamos falar agora o que são esses agentes nocivos que podem ser encontrados no ambiente de trabalho. Eles são aqueles presentes e que podem causar danos à saúde do trabalhador, no caso aqui serem chamados de agentes ambientais. Quem são eles? Eles podem ser divididos em três tipos de agentes. Os agentes físicos, os químicos e os biológicos. Vamos dar um exemplo de cada um deles. No caso dos físicos, pode ser o que? Ruído, vibração, pressão anormal, temperaturas extremas, entre outras formas de energia. Já os químicos podem ser o que? Poeira, fumo, névoa, neblina, gás, vapor, ou seja, alguns compostos e substâncias que podem causar problemas na saúde do trabalhador. E nos biológicos nós temos o que? As bactérias, os fungos, os vírus, os parasitas, os protozoários, entre outros micro-organismos. Existem outros riscos prejudiciais que estão presentes no ambiente de trabalho e não devem ser confundidos com agentes nocivos. No caso, pode ser os riscos ergonômicos ou riscos de acidente ou mecânico. Para o risco ergonômico, nós podemos citar como exemplo o movimento repetitivo, levantamento e transporte manual de peso, movimento vicioso, trabalho excessivo em pé, esforço físico intenso, postura inadequada, controle rígido de produtividade ou mobiliário inadequado. Já para os riscos mecânicos ou de acidente, podemos citar como exemplo o comportamento inadequado do trabalhador, o ambiente de trabalho com sujeira e olhos no piso, além do comportamento que proporciona alterações na rotina do trabalho. Por exemplo, no caso aqui, o trabalhador pode sofrer um acidente na máquina, perder um membro e ficar impossibilitado. O mesmo vale para o risco ergonômico, que por exemplo, na questão do movimento repetitivo, ele pode desenvolver uma lesão por esforço repetitivo, a LER, e ficar também impossibilitado de exercer sua atividade. É importante lembrar que estes riscos não geram nenhum tipo de adicional de insalubridade ou periculosidade, mas podem gerar afastamento devido às lesões provocadas por estes riscos, como eu falei anteriormente. Na questão das medições do nível de intensidade e da concentração desses agentes nocivos, é utilizado para medições inúmeros equipamentos que devem estar sempre calibrados. Por exemplo, nós temos aqui o decibelímetro, o docímetro, a bomba de amostragem de poeira e gás, o luxímetro e os termômetros, entre outros equipamentos. Aqui nós temos três exemplos de equipamentos. No primeiro temos aqui o decibelímetro, que é o medidor de intensidade sonora. No segundo temos aqui o luxímetro, que é o medidor de intensidade de luz. E por terceiro nós temos o termômetro, o termoanemômetro, que é o medidor para a baixa velocidade do ar e temperatura do ar. Todos eles utilizados para a medição desses componentes. Vamos falar um pouco aqui da NR15, que é ela que fala sobre as atividades e operações insalubres. São consideradas atividades ou operações insalubres a que se desenvolvem acima dos limites de tolerância. Mas o que é um limite de tolerância? O que seria esse limite de tolerância? Para o FIS da NR15, é a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição do agente, que não causará dano à saúde do trabalhador durante sua vida laboral. Ou seja, é aquele limite que não pode ser ultrapassado. Se passou desse limite, a atividade já está insalubre e deverá ser tomada algumas providências. Os anexos da NR15 estabelecem quais são os agentes nocivos e os critérios que caracterizam as condições de insalubridade. Vamos ver quais são esses anexos. Aqui nós temos do anexo 1 ao anexo 11. Podemos destacar que ele vai falar sobre as vibrações, o frio, a umidade, as radiações ionizantes e não ionizantes. Nesse segundo slide, nós temos o que? Do anexo 12 ao anexo 14, que falam sobre os agentes químicos, agentes biológicos, entre outros agentes. A NR15 descreve em seu item 15.2 que o exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a 40%, 20% ou 10%. No caso, quando a insalubridade for de grau mínimo, vai ter um adicional de 10% em cima do salário mínimo para o trabalhador. Se for de grau médio, seria o adicional de 20% e no grau máximo de 40%. A NR15 também traz uma tabela com os graus de insalubridade para facilitar a questão da identificação do percentual de cada tipo de agente nocivo. Por exemplo, no anexo 1, que fala sobre os níveis de ruído, da intensidade sonora, e fala que o percentual lá vai ser sempre de 20% quando ultrapassar o limite de tolerância. No caso, vai ser o quê? 1 vai ser identificado como grau médio de insalubridade. Já tem outros agentes, por exemplo, no caso do anexo 3 e do 14, por exemplo, 14 fala dos agentes biológicos. Lá, o percentual vai ser de 20% ou 40%, ou seja, o grau pode variar de médio a alto, a máximo. E no caso, vai depender do laudo para identificar o percentual que vai ser fixado para o trabalhador. Cabe à autoridade regional competente, em matéria de segurança e saúde do trabalho, comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou de médio do trabalho, devidamente habilitado, fixar adicional devido aos empregados expostos à insalubridade quando impraticavam sua eliminação ou neutralização. Ou seja, o engenheiro faz o laudo, o engenheiro ou o médico, no caso, faz o LTCAT e depois a autoridade regional, no caso, o perito do INSS ou o auditor da Previdência Social, ele que vai fixar o adicional, dependendo do tipo de agente nocivo e se esse agente foi ou não foi neutralizado. No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de grau mais elevado para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa. Ou seja, se o trabalhador estiver em um ambiente onde foram identificados dois agentes nocivos, um, por exemplo, com grau mínimo, que é 10%, e o outro com grau máximo, de 20%, será acrescido para ele apenas o adicional de maior percentual, ou seja, só 40%. Ele não pode somar os dois percentuais. Vale a pena o de maior grau. A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo. E como é que é feita essa eliminação da insalubridade? Ela pode ser feita de duas formas. Com a adoção de medidas de origem geral, que conservem um ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, ou com a utilização dos equipamentos de produção individual, os famosos EPIs. Vamos falar um pouco agora da NR16, que fala das atividades e operações perigosas. De acordo com o item 16.1 da NR16, são consideradas atividades e operações perigosas as constantes nos anexos 1 e 2 desta norma. No caso, o anexo 1 fala o que? Que são consideradas atividades e operações perigosas as trabalhadas com explosivos. No anexo 2, são as atividades e operações perigosas com inflamáveis. Ainda são consideradas atividades e operações perigosas, de acordo com a NR16, aquelas atividades e operações que são perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas. E também as atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Por exemplo, quem pode ter direito a adicional de perigosidade, no caso, o segurança de uma agência bancária. Ele tem direito a adicional de perigosidade. O mesmo vale para os operadores de raio-x. Aquele que trabalha no hospital, na sala de raio-x, ele também tem direito a adicional de perigosidade. Logicamente, sempre que não for feita as neutralizações. O exercício de trabalho em condições de perigosidade, assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% incidente sobre o salário base do trabalhador, sem os acréscitos resultantes de gratificação, prêmios ou participação dos lucros da empresa. Ou seja, se eu pegar como comparativo, a insalubridade vai gerar um adicional, no caso, de 10%, 20% ou 40% em cima do salário mínimo da região. Já a perigosidade vai gerar um adicional de 30% em cima do salário base do trabalhador. E, no caso aqui, o empregado poderá optar ou pelo adicional de perigosidade ou de insalubridade. Como assim? No caso, por exemplo, se ele está no ambiente de trabalho, ele lá se identifica as duas situações. Ele tem direito tanto à insalubridade como à perigosidade. Da mesma forma que na insalubridade não pode somar dois percentuais, aqui também não pode somar a insalubridade e a perigosidade. Ele vai ter que escolher uma das duas. Ou ele vai receber pela insalubridade ou vai receber pela perigosidade. Nunca pelas duas. Eu queria agradecer aqui a participação de nossa aula. Um até logo e um grande abraço.